Música Oi pessoal aqui é o Martiness para mais um vídeo Bem pessoal na vinda de hoje vamos aqui falar de Portugal Play E bem não sei quem é que viu quem é que não viu o vídeo da Gaming Novato Eu deixei no canal o vídeozinho a fala da Gaming Novato Que iria retirar os logos, iria retirar tudo o que tivesse a ver com o canal e a Gaming Novato Eu expliquei nesse vídeo o porquê E hoje venho-vos falar, digamos assim, da nova, pá, não é nova parceria, é uma antiga nova parceria, ok? Ou seja, a Gaming Novato me deu nome, agora Portugal Play, ok? E é isto que eu venho-vos falar, é Portugal Play. Eu fiz o vídeo da Gaming Novato para, pronto, explicar as cenas dos logos e isso tudo. Pá, quem não viu, vá assim para o canal que está aí de certeza a aluguros o vídeo. E agora venho-vos aqui falar, basicamente, a Portugal Play. Portugal Play, epá, não mudou nada em relação a Gaming Novato, ok? A estrutura é igual, basicamente só porque saiu um dos fundadores, né? Basicamente, a cena deles comigo, ok? Gaming Novato barra Portugal Play, ou Portugal Play barra Gaming Novato, ok? A cena é igual, só mudou não. Então, vai ser igual, a questão aqui é para vocês, ou seja, eles agora têm um site, que é esse que estão a mostrar de fundo. Ou seja, vou deixar aí na descrição, aliás, vai estar sempre na descrição dos meus vídeos, né? Porque foi uma cena que eles falaram comigo, que é para deixarem todos os vídeos, digamos, na descrição. Vou deixar o site, vou deixar o TS, vou deixar também o fórum, os linkzinhos para vocês quiserem passar por lá, ok? E bem, basicamente, se vocês quiserem saber a história, está aqui como surgiu. Portugal Play, é uma comunidade portuguesa, apresentado a orçamento a 1 de 11 de 2016, blá 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 blá, ok? Pronto. Basicamente é isto. Bem, temos aqui, grupo de Steam, ok? Portugal Play, blá 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 blá, ok pessoal? Chegam aqui, e, buca, entram lá para dentro, né? Eu já estou lá dentro, mas pronto. Ahm, tem isto aqui, e também tem aqui o fórumzinho deles, não é? Aqui o fórum, acho que tem música ao fórum, pessoal. Ahm, tenho que vir isto, porque acho que o fórum tem música. Deixa lá ver. Tenho que jogar isto, ok? Pronto, que é para não haver aqui confusões de copyrights e essas cenas todas, que é para não gastar bem no YouTube, ok? E bem, basicamente aqui, ahm, vocês podem registrar-se no fórum, ok pessoal? Vocês chegam aqui, cadastram, etc, 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 vamos cadastrar já. Ok. Ok, welcome, create a new account, ok? Vou criar uma new account. Bem pessoal, já cá estamos, né? Bem-vindo, Matinas, ao Portugal Play. Olá, Matinas. Bem-vindo para lá, espero que gostem da nossa companhia, da sua comunidade, abraços e bom, este dia, Portugal Play. Nice. Está engraçado, está engraçado. Bem, vocês aqui no fórum têm tudo. Ahm, tem os membros, né? Deixa eu ver aqui os membros, quem é que anda aqui de membros, ok? Isto é o que? Novo comentário. Bem, tem aqui o X-Core, o MUTO, Portugal Play. Pronto, estas cenas todas. Pessoal, é basicamente isto, ok? Ahm, vai dar tudo na descrição. Ahm, se vocês quiserem passar por cá, estejam à vontade. Vocês já sabem que isto tem musicazinha, por isso, pá, quem não gosta de música, ou quem vem para aqui gravar qualquer coisa, convém retirar a música, se depois vocês têm direitos de autor. Ahm, e fica complicado. Por isso, espero que tenham gostado, né? Ahm, aqui tem tudo, pá, tem o chat da comunidade, também, é onde o pessoal está aí todo a falar, blá, 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 ok? Tem o fórum, também, onde vocês podem pôr as vossas questões, essas cenas todas, ok? Ahm, e tem aqui a cena dos membros, pronto. Basicamente é isto, que tem quantos membros? Olha, tem a Bia, Costa Nia Gamer, Zabral Dark, Spaghet, Gak Unkers e a minha alma, é daqui a paisa, não? Pronto, eu botei, 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 eu botei. Eu botei, 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 eu botei. Ahm, mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo, né? Ah, antes de mais, antes de me irem embora, pois é, já me ia fazer bosta, ok? Tenho aqui umas coisitas para falar com vocês, acerca disto. O que o canal vai ganhar com isto? É basicamente igual, eu ganhava com a Game Novato. Ou seja, publicidade, é fixe, é fixe. TS, sala de TS. Aliás, Portugal Play tem 2 TS, mas só vou ter sala de 1 TS. Tem aqui o fórum, e digamos, pode haver parceria entre outros Youtubers e streamers da Twitch. Se tu estás interessado, contacta a Portugal Play. Vai aqui ao fórum, vai ao TeamSpeak deles, Facebook também. Contacta a Portugal Play e de certeza que eles te irão ajudar. E basicamente, o que é que eu vou ganhar com isto? Eu, Matinas, canal do Youtube. Parceria entre Giveaways. E basicamente, o que é que vai acontecer com isto? O canal vai ganhar, claro. Em que Portugal Play divulga-me ou dá-me um Giveaway para vos oferecer. Basicamente, o que é que vai consistir agora inicialmente esses Giveaways? 3 skins de CS GO, ok pessoal? Eles vão-me oferecer uma skin, não sei qual. Nem sei de quanto tempo em quanto tempo, ok? Mas pronto. O que foi falado foi, ofereci-me uma skin de CS GO para fazer Giveaway para vocês no canal. Ok pessoal? E basicamente, foi isto que eu falei agora, da publicidade, dos Giveaways, dos TS, dos fóruns. Isto que o canal vai ganhar com eles, ok? Não há cá dinheiros, não há cá nada. É só basicamente isto, ok pessoal? E pronto. Não tenham gostado do vídeo, né? Fortaleza para todos e tchau! Tchau! Wow!